Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo o meu passado Como a perguntar por onde andei Eu falei Eu falei Onde andei Sem saber Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém Se havia alguém Me abraçou Me abraçaram Me abraçaram como antigamente Eu falei Tanto quis dizer Tanto quis dizer Não falei Tanto quis dizer Tanto quis dizer Tanto quis dizer Tanto quis dizer Deixei, eu voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu Latindo Deixei Deixei Deixei